Criciúma apresenta mais um reforço para a série B do brasileiro e do catarinense. Você vai ver também. Preço do aluguel tem um maior avanço nos últimos 11 anos. Começou o pagamento da liberação de até mil reais do fundo de garantia para os trabalhadores. Os adolescentes estão procurando fazer cadastro para o primeiro título de eleitor. Um novo tratamento para reverter a surdez traz esperança para milhões de pessoas. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, boa tarde. Hoje, quarta-feira, dia 20 de abril de 2022, nesse momento, tempo firme em todo o sul catarinense. Com o aumento de março, o preço do aluguel residencial registrou o maior avanço dos últimos 11 anos. A repórter Maria Clara Leite traz os detalhes.